Na real ele perde todas Ai parceiro no rimei aquela hora, pode crer Agora eu juntei a energia pra esmagar você É isso mesmo, é energia acumulada Pode crer as push lines agora, vai ser pesada Olha só meu irmão, você é tipo uma formina Eu chego e te amasso, você tá aqui embaixo Cabaço, é isso mesmo meu irmão Sente agora, é oito versos de improvisação Pega o delírio, parece um society Agora eu te esculacho totalmente all night Aqui meu parceiro, eu te faço de coquetel Mundo nu, ele é réu, muito cruel Ele é cruel e eu sou a pisada do elefante Que te torna um pouco menos ignorante É meu parceiro, você não respeita a gente Vê se respeita mais e abre a tua mente Ai parceiro, a brisa cola é igual do Rex Você é o elefante, tudo bem, eu sou o dinossauro Rex É isso mesmo, eu vou te esmagar Agora sente a push line, vai te atordoar Eu já vou de vinho e ele é tinto Você é dinossauro igual talento, você tá extinto Então meu parceiro, é isso Tá extinto, mas agora entenda Eu tô extinto, pode crer então, eu viro lenda É isso mesmo, eu chego e te amasso, eu tô aqui na história Pode crer, eu vou honrar toda a minha glória É meu parceiro, esse é o monólogo Você não vira lenda, você vira petróleo É isso mesmo, é o conhecimento Se você não tem, pega o seu talento Caralho, chamou de fóssil, hein Como que vamos? Terminou, começa Thanos na voz Segundo round de Jiu Meu parceiro, eu vou mandando meu proceder É melhor se mudar, porque você é um nomadê E meu parceiro, de tudo eu faço Se muda logo, porque que você plantou fracasso Fracasso e todo mundo não gostou Eu tô aqui, eu vou te derrotou Aí parceiro, então se liga, qual que é a minha sina Eu sou um nomad, acho o MC ruim pra fazer chacina É isso mesmo, vem junto comigo, meu irmão Agora é quatro verso, quatro pego Na sua cara, seu cuzão É meu dia, tudo é a nossa palavra Eu tô aqui, então você não é a próxima safra Eu tô aqui, faço um hype full E eu tô mandando e faço o meu free Aí parceiro, sente eu, espanco na entrada Se é safra, sua safra tá estragada É isso mesmo, cola aqui comigo, então É cinco pontiline na sua cara, cuzão De tudo isso, eu mando um recado Você tomou e agora está junto Estragado, estragado E esse é do meu invento Você tá aqui, teu rap não tem alicerce nem sustento Olha só, o seu talento agora é destilado Tá ligado? Não é nem um pouco aproveitado Tem que saber expandir, tem que saber o proceder Solta a ideia pra plateia poder ver Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ajudaram a decidir certo pela ordem de quem terminou Barulho pro Nômade Barulho pro Thanos 1 a 0 Nômade jurados em 3, 2, 1 Terceiro Thanos Peraí, peraí 1 a 1 Então 1 a 1 a 1 Então é o terceiro round, né? Eita, caralho 1 voto Nômade, 1 voto Thanos 1 voto terceiro round Então é o terceiro round Para o IPA pra ver quem começa Para o IPA 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 Quem começa? Quem começa? É o famoso, né? Danos começa certo É o terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento, grita O seu crêmio Viva! Não escapa nisso Sente com o tudo free Tem a poesia Agora eu tô aqui O assassino e a chacina Então você vai ser só um corpo com sangue Eu tô aqui esculacho Nem preciso de uma canga Simplesmente esse não tem refrão De esculacho E é somente uma nessa dimensão Essa dimensão Você não tá normal Te mando pra puta que pariu E abro o portal Aí parceiro Não preciso de uma gangue Me dá o microfone que eu mostro como que faz É isso mesmo, meu irmão Essa é minha arma A minha poesia tá aqui E não tá à toa Eu vou jogando você E te afundo essa canoa Tem mais dois versos então pra virar Tá ligado? Eu aguardei tanto até aqui pra rimar Solta a voz, eu quero ver o seu ataque É meu parceiro, eu não tenho insona Tá esquecendo seus versos e olha que parou com a maconha É de sujo tudo, você não tá lembrando Eu tô aqui só com a minha missão esculachando Aí parceiro, então eu chego e não se engana Prefiro ouvir a banda do que a sua voz, irmão É isso mesmo Você tá ligado, o bagulho é bem louco Aqui na frente então você vai passar sufoco Eu tô aqui, vejo teu fracasso Vai se curar, vai comprar um seu maço Um seu maço de câncer Você tá aqui, mas você não se relaxa Aí parceiro, eu tô doente, então segue nessa trepe Eu não tô doente, porque a cura é o rap É isso mesmo, eu chego aqui com meus irmãos Tirar o CD, que aqui é só por a improvisação Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ajudam a decidir, vão pela ordem De quem terminou? É o Claro Barulho pro Nomade Barulho pro Thanos Thanos por vocês Jurados em 3, 2, 1 Tendo isso